Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Ibermais e estou começando mais um vídeo aqui para o meu canal. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que já vão deixando o like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com os seus amigos e ativando o sininho de notificações para vocês não perderem nada, ok? Bom, essa é uma nova fase do canal, eu peço a vocês que curtam, comentem como eu acabei de falar e é isso. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um unboxing de roupas. Sim gente, são roupas qualquer, não são roupas nem da Shen e da Shopee, mas eu quero comprar essas roupas da Shopee e da Shen para fazer um vídeo para vocês. Ok, 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 ok. Ok. Bom gente, antes de eu mostrar todas as roupas que eu comprei novas, eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus amigos, beleza? Quando esse canal chegar a mil inscritos, eu vou novamente raspar o meu cabelo e platinar. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, platinar. Olha o jeito para o meu cabelo. Caralho, mano, que é bravo. Tô deixando crescer. Se vocês chegarem a mil inscritos, eu raspo. Quando chegar eu raspo, eu não vou dar nenhum tempo. Se vocês baterem eu raspo, beleza? Então é isso. Eu não quero raspar o meu cabelo tão já. Eu quero fazer outros cortes, assim, moicano, quando tiver grandão. Eu vou cortar aqui, deixar só em cima, fazer franjão. Eu quero fazer moicano, eu quero fazer mullet, eu quero fazer o cortado aqui. E só aqui embaixo, aqui no fundo. Quando eu raspar, eu vou raspar e platinar. Mas depois que platinar e crescer um pouquinho, eu vou raspar na zero. Zero total para fazer o treino Saitama. Beleza? É isso. Tinha, é isso. Só isso. Então, bora para o vídeo. Bora lá, gente. Eu tenho duas, quatro camisetas e dois shorts. Qual vão primeiro? Para os shorts. Bora lá. Se vocês quiserem que eu monto looks com esses novos trajes, eu vou, tá? Eu não entendi o que ele falou. Gosto de Coca-Cola. Comprei. É isso aí, gente. Tudo na promoção. Loja 13, tá? Não é promoção porque a loja é toda 13, tá? Eu sou pobre. Então, me ajuda a crescer esse canal que daí eu vou conseguir comprar coisas, beleza? Ó. É isso aí. Meu Deus. Shorts, Coca-Cola, check. Outro shorts. E esse? Engraçado, gente. Outro short maluco, né? Ó, esses shorts. Ele é cheio de hambúrguer, pizza, tudo que eu gosto. Batatinha puta, café, Coca-Cola, refrigerante. E tudo que eu gosto aqui. Nesses shorts. Ele é maravilhoso. Eu já tô usando táctico. Esqueci de fazer o vídeo e tal. Eu ia fazer todo mês. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer todo mês fazer, entendeu? Eu coloquei a parede. Acho que é difícil, gente. É difícil. Mas tá. Próximo. Essa camiseta agora. Para as camisetas. Essa camiseta. Só listradinha assim. Tem essa aqui também, que tá no meu corpo. Eu tô usando aqui. Linda também. Temos essa daqui. Preta e branca. Eu ia fazer um look super fechal. Colocar uma calça preta. Ou uma calça branca. Ou tipo uma calça preta. E por cima, o sobretudo. Fica aqui sensacional. Eu quero comprar vários trajes assim. Pra mim ser estiloso. Eu sou estiloso. Só que eu não tenho tanta roupa assim estilosa. Entende? E por último, gente. Por último, por último, por último. Essa camisa super fashion. Fashion. Que a minha mãe escolheu. Não foi eu também. Eu não gostei tanto. Por causa da gola. Que é muito... Entendeu? É muito assim. Ponta pra baixo. Mas é bonita. Essa aqui, gente. Não é maravilhosa, não? Olha. Essas cores. Vai fazer um look muito bacana também. Muito sensacional. Deixa eu pegar aqui certinho. Linda, né, gente? É isso, gente. Esses são os meus looks. Os meus trajes novos. Os minhas roupas novas. Ih, gente. Será que eu já mostrei? Deixa eu ver. Olha o tênis. Não é original. Não é da Shopee também. É uma moça que vende réplicas. Ela vende alguns originais, mas é bem carinho, sabe? Os 300, 400 compras. Esse aqui foi sem compras. É lindo e maravilhoso. É um Correle? Opr? Opr? Acho que é. Adidas. Lindo. O outro par tá lindo. Muito bem. Já o... Nossa, eu estreeei ele já. Maravilhoso. Eu ia comprar um... Como é o meu nome? Um Air Force. Mas a minha mãe não quis. Não deixou. Um Air Jordan. Mas eu vou comprar ainda. Esperem, tá? Esperem. Mas é lindo e maravilhoso, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas são todas as minhas roupas. Todas as minhas roupas. Agora eu vou ter que dobrar e guardar. Porque senão minha mãe... Entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem vai ter outro Ambo. 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 Sim. Super especial. Então, acompanhem, viu? É isso, gente. Um abraço. Um beijo. E... Vamos fazer de um jeito melhor? Aquele famoso pá. É isso. Um abraço. Um beijo. E... Pá! Um beijo. 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 Um beijo.